Tranquilo, Charinho. Bom demais. Companheiro mendigando com a gente. Chará, criando a sala aqui pra não encaixar o meu. Mamão caçudo com a missãozinha do Alce de 11, 15 minutinhos aí. Não consegui acompanhar, tava na oficina, mas bom demais, né? Quando consegue completar a missão rapidinho. Show, show de bola, né? Companheiro Vinícius Paine ali. Salve, Elite, de volta, bem-vindo. Salve, Elite. Vamos lá, Chará, vamos dar uma volta nesses bichos ou tu tá meio de saída já? Vamos, vamos lá, já tô abrindo aqui. Sala criada, abri as oito, saí na casa de cima. Eu acho que eu já tenho um inventário aqui pré-configurado, né? Elite comprou três composições aqui. Então é só nós apertar, né? Eu vou caçar de 30.06, eu tinha mudado isso aqui pra 9.3 e 74 porque tinha acabado as munições da 30.06 e não quis sair, mas vou caçar bem no estilo anterior, fazendo abates de 30.06, tá bom, galera? Não é a prioridade igual ou a prioridade no 6.5, mas é a arma que escolhi pra fazer, pra subir agora. 3.57 aqui, cara, eu vou abrir mão dessa 3.57 nessa caçada, beleza? Preciso aproveitar as oportunidades com ela e tudo, mas dê vontade de levar a bestinha de mão aqui. Eu vou levar a besta aqui, que a gente atira em alguma galinha que estiver enchendo o saco ali, né, Xadar? Não, é, sempre. Comemorando os oito mil pontos hoje, né? Rapaz, que história é essa, moço? Conta pra nós aí. Comemorando os oito mil pontos de caçador, né? Lutando, lutando, vamos chegar nos dez mil. Parabéns, cara, boa, boa conquista, né? Boa conquista, boa conquista, bacana isso aí. É boa a gente ir subindo os degrauzinhos no derrampa, como ele te costuma dizer, né? Ele tá a minha caçada aqui, né? Na corta, mas é sempre bom fazer o que... Olha lá, ó, aquele carro assim, aquele interesse. Tô olhando aqui que o uso tava andando naquelas bandas de lá. Mais um miau macho, chamou. Xará, tu é um caba de fé? Que que cê fez com essa rena aí, com esse urso pardo, moço? Tu é um caba de fé, galera, de 440 a 490 quilos, de 26 a 29, Temos um high score na área, temos, Xará. Conta pra nós aí, cabra. O último que cê falou, deu o top rank, né? Cara, um... Oxe, parabéns, cara. Um ursinho bom. Vai lá, Xará, de 26 a 29, faz suas apostas, deu o peso máximo aí. Nossa, 26 a 29, vamos chutar nos 28 ali pra dar um high score, então. Maravilha, high score nos 28. Nós de 27, eles não consideram ainda high score, né? Embora seja um bom urso, dá uma boa premiação. Companheiro, né, Guilherme, faça suas apostas. Acaba de 440 a 490 quilos, de 26 a 29 de score. Eu acho que vai dar 28 também. Olha só, aí, Guilherme, acaba dizendo que tem mais um high score. Eu vou marcar aquele outro ali, que ele andou pra lá, andou pra cá, e eu achei que era a bunda dele, ele cai que ele foda. Olha aí, ó, o companheiro Riz aí tá dizendo que dá pelo menos 27. Show de bola. E o companheiro Mendingana aí, aposta quanto? 27. 27, né? Galera, se for um high score, né, né, parabéns pra vocês que estão nos assistindo aí. É uma alegria poder trazer um high score. Vamos que vamos! Fala, galera! Vocês que curtem o canal do Alí de Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Duty e Primal, sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas. E clicar no sinuzinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante, ser feliz! Como diz o Elite, estou fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos, galera! Galera, a gente derruba, se prepare, né, porque o Doc pode sacanear a gente, mas esse bicho marcou peso máximo na focalização, tá? 440 a 490 quilos, de 26 a 29 de score, porque é isso que os maiores marcam mesmo, tá bom? Elite já tem um level de focalização bem interessante nesse bicho, não lembro de cabeça agora quanto que está, mas sei que está no level aí acima do 15. E dá uma olhada no tamanho do bicho, né? Vamos ver se dá um high score, a galera aposta no 28, né? 2 votos de 28 ali de score. Elite aposta também num de 28, né? Pelo menos 28 e 200 aí. Vamos lá, vamos lá, hora da verdade. O tamanho das unhas do filho da Eva. E eu trouxe nada mais, nada menos que 30.06 clássico aqui, e a bicho deu conta do recado, né? Lógico, ele tá parado. Marca o ponto ali ligeirinho, se você pode, que eu vou cair. Tem dois gatos chando. Tá, xará, eu marquei, cara. Não pode falar de alça de 28, que os cabra caem, tá louco. O urso, né, galera? Vamos lá, vamos lá, tá marcado ali. Lembrando que o xará pegou... Cara, 477 quilos. Deu pra vocês entender? Deu pra vocês entender que o bicho deu 477,5 quilos. O urso mais pesado dos últimos tempos, tá bom? Elite caça muito esses ursos. Não posso falar da outra conta. Bati muito urso, inclusive, assim, de peso máximo ali, né? Muito aproximado. Mas tá aí, galera. Uma alegria trazer pra vocês um urso marcando 121 de score, porque o bicho deu ali, ó, 121.2 de CSS. Deu 28,504. Ou seja, é um high score. Vai aí pra lista do high score com muita alegria, tá? Fico felizão em poder trazer um animal desse pra vocês aqui no canal, tá bom? Parabéns aí, Elite. Parabéns, Elite. Esse é o maior que eu vi até agora. Lá na tabela de líder, será que fica lá antes de primeiro? Acho que não, cara. O recorde desse urso aqui é 28,898. Atirei nas costelas do bicho aqui, ó. Mas é um animal muito interessante, né? Nossa, é iligante. Não tem como se negar, né? Inclusive, um dos recordistas desse urso aqui é parceiro da comunidade, né? É parceiro, é baco hunter, né? Ele derrubou esse urso aqui, high score, 28,898. Esse que é o recorde do bicho. Mas um urso desse de 28,500 aqui não tem pra ninguém, né, cara? Sem dúvida que é um animal excelente, né? É lógico que o Elite vai taxidermizar esse bichão, porque vale a pena. Xará, né? Seguindo a lista do discórdia de cima pra baixo. Caçada do gato, depois de caçar a missão do alce, né? Em red fita e mudamos pra remeldal. Suas considerações desse high score, meu amigo? Ai, moço. Então, parabéns, senhor. Abismado aqui, moço. Abismado. Fazia tempo que eu não via mais um bicho grande assim. Só os parabéns mesmo. Alegria mostrar um animal raro e grande desse tipo pra comunidade aí, né? E sinal que o Doc tá agente. Que maravilha, cara. É, esse é o animal aí de retorno aí do companheiro Guilherme. Guilherme chegando, já trazendo aí aquele ar de sorte no negócio. É, pô. Suas considerações aí, Guilherme. Pra um high score aí, né? Mais um high score do Elite aí. Animal desse tamanho é difícil de encontrar, hein? Você consegue marcar o X de novo pra mim, onde é que eu tava? Mas esse, a gente caça é pelos bichos graúdos, né, cara? Então é bom demais. Xará, ó. Bem aqui, ó. E tu tava aqui na ponta do X, tá? Tu tinha cruzado ali o meio das laguas e tava subindo na direção da torre. Cara, é muito show de bola, tá? Companheiro Mendigando, cara, né? É um espaço pra você aí comentar de mais um high score na comunidade aí, cara. É, parabéns aí, Elite. É difícil pegar esses bichos grandes. Você passou na sua frente. Será o fino. Parabéns. Show de bola. Só pra concluir aqui essa questão do high score. A gente fica muito feliz em trazer um animal desse pra você. Já bati ursos bem grandes. Já bati ursos de 28,500. Mas é cada vez mais difícil, tá? De se encontrar esse animal. E realmente eu tô fazendo o kill com as armas. Vocês viram que a 30,06 foi ao extremo, né? A 145 metros ela deu conta do urso ali. Não é uma arma tão confiável, tá? No urso ela tá saindo bem melhor do que no alço, tá? Lembrando que agora há pouco eu encontrei lá atrás o rastro do alço marcando até 620 quilos. Ou seja, 8, 9 horas da manhã aqui tá mostrando muito promissor essa região aqui pra caçadas, tá? Então é isso. Vamos que vamos. Fala galera! Vocês que curtem o canal do Alize Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Cowfuse e Primal. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas. E clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante, ser feliz! Como diz o Elite, tô fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos galera! E vocês estão ligados que nós derrubamos, sentei o sarrafo na bunda do bicho, tem o intestino, o outro machinho. Esse era o que eu tinha achado o rastro lá, que estava marcando até 300 quilos. 140 metros, corpo e intestino, 4 minutos para o bichão cair. E não deixará também. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.